Salve, salve rapaziada da Light, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o João, sejam muito bem-vindos ao canal da Light Designer No vídeo de hoje, a gente tá aqui montando um evento Estamos fazendo uma série na verdade, montando aqui um evento Meio que te passando a visão de como montar a estrutura dessa igreja Com som, painel de LED, a gente vai tentar mostrar tudo isso Estamos gravando bastante coisa, montando painel de LED, iluminação Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco sobre o som também Só que surgiu em um dos nossos vídeos, que a gente falou sobre splitter Muita gente não conhecia e não sabia pra que funcionava E surgiu a dúvida de um inscrito nosso, que eu nem consigo lembrar o nome dele Mas eu sei que você comentou no nosso vídeo Querendo saber como é que funcionava o splitter na prática Nesse evento aqui, tá rolando o splitter, né? Tá, estão usando splitter E eu vou se juntar aqui com o meu irmão, né? João Felipe Tem o Jonathan aqui também, ó Aí o vídeo no Instagram, fala pra galera já Instagram, Portugal Tecnologia Segue aí que só com tudo e toque Perdeu só, né? E o C? BRT Lite, né? Delay Se inscreve aí, rapaziada Ambos os canais, né? Aqui no YouTube e aqui no Instagram Então se você quiser ver todas as paradas sobre PC, informática, essas paradas Você vai lá Se você quiser ver backstage, áudio, iluminação Você vai aqui também Ficamos aqui com ele Pra ele falar um pouco como é que funciona o splitter na prática, né? O que você tá fazendo agora? Tô fazendo um patch, né? Dos aparelhos aí que faltou E vendo se tá tudo chegando certinho Ó, o dedzinho, ó Já chegou A seca do salão todo Tá terminando de endereçar ali Aí o sob já chegou O sob já chegou E o do dia Chegou também O do dia chegou também Mano, como é que funciona aqui a questão do splitter? Os caras tá perguntando como é que funciona Como é que funciona Como é que funciona No ao vivo mesmo No evento O que que é o splitter? Como é que funciona? Então, na verdade O splitter, ele é o quê? Ele é um aparelho Que ele recebe o sinal de MC da mesa Então vai sair lá da mesa Vai chegar aqui no splitter Um cabo Ó, o splitter é esse camarada aqui, ó Esse aqui é o splitter Só essa peça aqui, ó Vai então sair o cabo lá Esse cabo aqui tá vindo lá da mesa Então se eu tirar aqui Ele vai parar todo De chegar sinal de MC dos aparelhos E eu colocar ele vai voltar Esse aqui ele é um splitter Ele tem duas saídas Dois outputs Output A e o B Eu tô E você consegue splitar Então aqui, ó Na saída Que é do lado da entrada principal aqui, ó Da letra A Tem uma entrada e uma saída Essa saída ela não é amplificada Ela é uma saída direta Então o que que eu posso fazer? Entrar um canal aqui Aí eu pego da saída A Jogo na entrada B Aí eu aumento aqui Daí eu consigo usar as oito Saídas do splitter Ou se não Se eu tiver uma mesa Que tem ela Dois universos aí Eu mando um universo na A Um universo na B Daí eu tenho quatro saídas De cada lado Pra que que o splitter ele funciona? Se você tem Na verdade ele é um buffer Se você, por exemplo Tem um aparelho Que ele vai estar longe aí Da sua mesa Você manda tudo A saída da mesa Do universo Do universo Ou se for uma DMX 512 também Você manda aqui o sinal no splitter Aí ele vai Ele vai É Ramificar né Vai separar então Aí em quatro Ou oito saídas Dependendo de qual splitter Que você está usando Qual marca e modelo Ele vai ramificar Então você consegue mandar Uma linha só pra move Uma linha só pra LED Uma linha só pra COV Uma linha só pra Seneca Uma linha só pra efeito Fumaça Essas coisas E todo esse sinal aí Que está saindo Ele vai todo amplificado Até o aparelho Aí o que que acontece Na hora que você Chama o aparelho Lá na mesa Ele não vai ter Aquele delay Pra poder receber o sinal A resposta dele É mais rápida E mais precisa Porque o sinal Já está indo amplificado Pra ele Top Então aqui você fez como Você chegou o cabo Da mesa Aí você Vai Chegou o cabo Aqui da mesa né Tá vindo lá Da Volite No universo Aí eu Jumpeei Do canal A pro B Pra mim usar Os oito Os oito canais De splitter Aí eu estou usando Uma linha da barra da frente Que só tem COV Uma linha Eu estou usando A Seneca do lado esquerdo Uma linha Seneca do lado direito Uma linha Os move do lado esquerdo E uma linha Os move do lado direito Então você consegue Deixar bem mais dividido Você não precisa Jumpear tudo um no outro Porque também Se você ir jumpeando Um monte de aparelho Um no outro Ele também perde sinal né Ele também perde sinal E outro O que que acontece Se por exemplo Eu Deu um problema No cabo Por exemplo Do LED Do lado de lá Eu não vou perder O sinal de todos os aparelhos Porque eles estão Indo individual Pra cada linha Eu só vou perder Daquela linha E eu vou saber Que foi o cabo De tal aparelho Que deu problema Isso é mais fácil Mais fácil O único BO É se parar o splitter Parar o splitter Daí eu perdi Sinal de tudo mesmo Mas daí Se parar o splitter Você vai ter que fazer Um jampe Para o splitter Daí eu tenho que fazer Um jampe Na DMX 1512 Como ela é simples A gente tem um cabo Que ele é uma Ponta marcha Com três pontas Então eu chego lá Então eu chego lá E eu consigo colocar LED As coisas que estão Mais perto ali Em uma entrada As coisas que estão Mais longe Em outra E a outra Por exemplo Uma máquina de fumaça Aí eu consigo Eu tenho esse splitter Caseiro É Eu sempre ligo A máquina de fumaça Num canal só dela Só Eu evito ligar Junto com outros aparelhos É porque a máquina De fumaça Na verdade Ela manda energia Então não é recomendável Nem você mandar Ela na medusa do som Você pode Acabar interferindo Aí no sistema de som Virar um ruído Que nem Rack Jimmer Você também não pode Mandar na mesma energia E nem na mesma No mesmo sinal Da mesa de som Por exemplo Na medusa Não pode É sempre bom Você separar Você está tudo Separadinho E com o splitter Aqui Você consegue Deixar mais de boa Faz um review Completo lá No seu canal também Faço Um review completo E dá pra fazer também Usando aí Os quatro Individual Mostrando como Que funciona Essa divisão Dentro do splitter Rapaziada Então basicamente É isso Esse aqui é o splitter Sendo usado No ao vivo Só sendo Mais didático ainda Ele está saindo Daqui Está entrando aqui Do lado de lá A mesma coisa Ele está saindo Dos movems Entrando aqui E da treliça Ele está saindo A treliça Entrando aqui E dos parled Que está em volta Do salão Ele está Entrando aqui Também Então Bem explicadinho Bem mastigadinho Tem Pra você que está pensando Aí O mais recomendado E certo É você ter splitter Tem acima de uma quantidade Ali de aparelho Já colocar um splitter Pra você não ter perca De sinal E não acabar Não prejudicando Até o mesmo aparelho Porque aqui Por exemplo Eu perco uma saída Do splitter Se acontecer alguma coisa De botar energia Eu não perco uma Saída lá da mesa E tipo assim Quantos splitter Investir Quantos splitter O cara deve comprar Comprar um Por universo Como que você recomenda Aqui no caso Na verdade O certo é Se você Ah Eu quero comprar um splitter Quero investir Quero Ter splitter Pra poder facilitar Meu trabalho Aqui Por exemplo Em igreja Eu uso bastante também Mas eu não sei Como que eu faço Quantos splitter Eu compro Ou qual que eu preciso Manda uma mensagem Pra gente Deixa no comentário Que é mais fácil A gente entender Qual que é a sua estrutura Pra você também Não acabar comprando Sei lá Oito splitter Sendo que Sua necessidade É só dois splitter Top Top demais Rapaziada Então é isso rapaziada Se inscreve lá No canal da BRT Lite Vê lá os conteúdos Que ele produz Se você tem dúvida Como eu sempre falo Às vezes a gente Não lembra o nome De quem deixou Aqui no comentário Mas a gente responde Seu comentário Se foi preciso Como foi preciso Aqui fazer um vídeo A gente faz um vídeo Explicando Pra vocês O que funciona Como funciona Cada aparelho Certo? Lá no canal dele Ele também tem O vídeo da tomadeira Que é um outro aparelho Que você precisa conhecer Porque eu Mark Jimmer Porque eu fiz um vídeo Do splitter aqui E um monte de gente Nem sabia que existia o splitter Então Se você não conhece Alguns aparelhos No backstage Que faz a diferença No seu dia a dia Vai acompanhando Vai deixando nos comentários Pergunta Como que faz Que a gente vai Criando vídeos Baseados nas suas dúvidas Pra te ajudar também Fechou? Se inscreve lá na BRT Light Se inscreve aqui na Light Designer Ver os vídeos que a gente já produziu Manda pros seus amigos Manda nos grupos de WhatsApp Manda pros amigos da igreja Manda pros amigos de evento Compartilha no Instagram também E é nóis Tamo junto Falou? Tamo junto E falou, valeu Tchau 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 Tchau